Se você não consegue fechar agora, em seis meses, se você tiver tendo prejuízo, o seu caixa vai aguentar? Como que eu vou ter que ser sincero com você? Se você tiver um problema de caixa, você precisa descobrir agora. Vendas. Técnica ou habilidade inata? As pessoas nascem vendedoras ou elas conseguem adquirir essa técnica? Hoje o assunto que eu vim tratar aqui é sobre vendas. E não é à toa que eu trouxe ele aqui hoje. Essa semana eu fui avançar numa negociação comercial com um parceiro e eles têm o contato com o cliente diretamente e eu sou a parte técnica. Sou eu que executo a parte mais técnica. Eles têm o contato com o cliente e eles que fazem a parte do fechamento. E a gente estava conversando sobre como conduzir o fechamento desse cliente. Eu levei todo o embasamento tributário, a questão do CARF, os processos administrativos junto à Receita Federal. Tudo que a gente tinha que fazer junto à Receita Federal para conseguir apropriar do benefício. Todo o embasamento legal do benefício, toda essa estrutura mais técnica eu tinha levado. E o pessoal ficou por conta de fazer o fechamento, essas questões. E quando eu fui lá, eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande nessas pessoas de entender como que é o processo de fechamento de vendas. Eles estavam muito preocupados em fechar um contrato. Com muito medo de entregar muita solução igual eu tinha desenhado tudo e o cliente fechar com outra pessoa. E eu meio que tentando articular ali entre eles, tentando posicionar que venda na realidade é uma narrativa que deve levar o cliente do ponto A para o ponto B e mostrar para ele realmente que a gente é a melhor solução. E tentar explicar para eles algumas possibilidades de técnicas de venda que iriam ajudar nisso. Mas era impressionante como eles batiam o tempo todo na tecla de que precisava fechar o contrato. Eles estavam muito mais preocupados em que contrato levar, que cláusulas colocar, como apresentar esse contrato, em quanto tempo. Tudo bem, timing é muito importante em vendas. Mas estavam muito mais preocupados com isso do que de fato com a narrativa que ia dar para o cliente a segurança, o entendimento que a gente era a melhor opção. E diante disso, eu comecei a ficar muito preocupado. Porque eu perguntava qual técnica de vendas a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar, como que a gente vai montar a narrativa para conseguir convencer. E ninguém conseguia entender o que eu estava falando ou não entendia ou não dava atenção. Mas eu comecei a ficar muito preocupado. E diante disso, eu cheguei aqui em casa essa semana e falei, olha, eu realmente preciso documentar técnicas de venda que podem ajudar as pessoas da área de serviço. As mesmas técnicas de venda que eu uso atualmente. A gente está com o ultrapassa a casa dos 60 clientes, contabilidade, consultoria. Tudo bem que para grandes contabilidades, grandes consultoria, não é um número muito grande. Mas se você considerar que é uma consultoria que começou praticamente do zero a três anos, para você ter mais tempo, mas tem três anos que eu realmente me dediquei a ela ficar full time. Onde a gente construiu equipe, montou time, foi entendendo e aprendendo como efetuar vendas de fato, como fazer entrega, como garantir que o cliente de fato estava satisfeito com a operação. E nesses momentos a gente foi aprendendo a vender cada vez mais assim. Você está fazendo entrega, você está vendendo aquela entrega, você está ganhando confiança, você está fazendo um trabalho para aumentar o LTV do cliente. Então, num contexto desse, eu considero que o resultado hoje, junto com o resultado em foco, são empresas que deram certo. E hoje a minha taxa de conversão deve superar a casa dos 70%. A gente perde muito pouca proposta quando eu vou apresentar. Então, eu acredito muito que essas técnicas funcionam. E funcionam para pessoas que estão com negócios mais estruturados, mais incipientes. Funcionam para venda de serviço, venda de varejo. Essas são técnicas universais de venda que eu sempre utilizo quando eu estou conversando com clientes. Então, eu senti muita necessidade de pegar todas essas técnicas, consolidar e principalmente mostrar a origem dessas técnicas. Porque essas técnicas não foram inventadas por mim. E na maioria das vezes, quando você vai para a internet, tem muito consultor de blog, né? O cara acessa um blog, lê um material, faz uma estrutura ali bacana no Canvas e apresenta como se ele fosse o expert naquele assunto. Então, nessa vibe de muita gente tentando ensinar aquilo que eles aprendem em blogs, eu resolvi trazer a origem. Eu resolvi trazer, de fato, a origem dessas informações que a gente está apresentando. O livro que fundamentou esses aspectos. Eu trouxe essas bases teóricas, porque se você quiser ir mais a fundo e realmente se tornar um expert nesse assunto, termina de ver esse vídeo, anota todos os livros, entra no Seba e compra, porque muitos deles não produzem mais. A maioria das técnicas que eu tenho em basamento em livros, em metodologias, eu vou trazer a origem. E algumas que a gente estruturou dentro da própria resultado, aí realmente é consolidado de vários materiais. E eu não me recordo se realmente saiu de um livro específico. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar de técnicas de vendas na origem, na raiz. Vamos desvendar de onde saiu isso e vamos colocar em resumo as principais técnicas de venda que são extremamente utilizadas hoje no marketing digital, em treinamentos de venda, em vendas B2B, em vendas complexas, estilo consultoria, venda de valor agregado mais alto, vendas de varejo. Eu vou tentar descrever as principais técnicas, não vou falar todas, mas as principais técnicas que eu conheço, que eu uso, para manter uma taxa de conversão alta, para fazer o resultado dobrar de tamanho a cada ano e fazer o resultado em foco crescer e ajudar muito os meus clientes. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos falar de técnicas de vendas. Vamos listar as principais técnicas de venda e vamos colocá-las de forma tangível para vocês aqui. Porque aqui, nesse canal, a gente sempre vai falar de gestão, planejamento e muita, muita contabilidade estratégica. E técnica de vendas não foge disso. Eu sou o Carlos Pires e vamos para o vídeo. Olá, pessoal. Eu vou fazer um resumo aqui, básico, e depois vou deixar esse resumo disponível para vocês, para vocês poderem acompanhar. Vou abrir um mindzinho aqui, eu tenho uma cola, eu vou levando os materiais para lá, aos poucos, para a gente poder conseguir controlar a produção desse conteúdo e vocês poderem acompanhar. Então, vamos lá. Qual que é a pauta de hoje? Técnicas de vendas. Quais são as técnicas de vendas que eu utilizo na Proestado, na Resultado em Foco, que eu treino os clientes, que eu realmente acredito que funcionam? Quando eu falo de técnica de vendas, tem vários assuntos que são extremamente relevantes. Por onde a gente começa quando a gente vai falar de técnica de vendas? Eu, Carlos, particularmente, sou um pouco mais teórico. Eu aprendi a vender a partir de muita leitura, muita experimentação, muita apresentação horrível que eu fiz no começo. Sorte que isso foi até um pouco antes de eu focar 100% nos meus esforços na Proestado. Tem muita coisa teórica e que vem de origens de experiência, muitas coisas. Mas eu vou trazer para vocês, não necessariamente na ordem do que eu aprendi, mas eu vou trazer na ordem do que eu acho que é mais interessante. O primeiro assunto que eu acho que todo mundo que vai falar de vendas deve conhecer é a curva de consciência. O que a curva de consciência fala? A curva de consciência é uma técnica que ela apresenta entre a pessoa que não conhece a necessidade que ela tem de um produto, até o momento que a pessoa já está decidida a comprar. Isso é uma curva de consciência. Quanto menos consciência a pessoa tem do produto, mais você deve convencer ele com histórias. Exemplos com técnicas de quebra de objeção. Então você vai ter muito mais trabalho para criar na pessoa a necessidade. Então você vai usar mais história. Vai criar na pessoa mais demanda de quebra de objeção, porque ela não está segura que aquilo ali funciona, que ela precisa, ou que realmente existe um produto que soluciona aquilo. E vai levando a pessoa até onde ela tem a consciência que existe essa dor, e ela tem a consciência que ela precisa de algo para solucionar, e ela tem a consciência que esse produto existe. Quanto mais perto da consciência total você tiver com o seu cliente, menos história você deve contar e mais direto, mais oferta você deve fazer. Então a curva de consciência explica um pouco disso. A técnica de consciência se baseia em alguns níveis. Inconsciente, inconsciente, o cliente não sabe que existe uma dor. Vamos colocar que existe alguém que, como você talvez que está aí do outro lado, não sabe que está fazendo vendas sem a técnica necessária para fazer vendas. Se você está mais inconsciente, não adianta eu chegar para você e falar, olha, existe uma técnica de vendas fabulosa chamada spin selling, que vai mudar a sua vida compra. Eu vou olhar e falar, mas por que eu preciso? Venda é feita através de um contrato, o cliente já sabe que ele precisa, ele vai decidir por quem comprar, por quem for mais rápido. Esse tipo de crença limitante pode estar na cabeça da pessoa que está inconsciente. Então, se essa pessoa está inconsciente do problema e da necessidade, você vai ter que contar uma história, igual eu fiz aqui. Aqui eu contei uma história, porque eu não sei se as pessoas que estão vendo do outro lado, de fato, tem a curva de consciência já madura o suficiente para eu poder virar e falar, olha, a gente vai falar aqui de técnica de vendas, vamos falar sobre spin selling. Eu vou chegar aqui falando, olha, vamos falar de entender a necessidade, a situação do cliente, passar para o problema, entender a implicação desse problema e criar uma necessidade nele para a gente poder converter. Se pensar, ela é a melhor técnica de vendas? Não adianta, porque talvez as pessoas nem tenham consciência que eles precisam de uma técnica de venda. Então, essa é a situação de quem está inconsciente. Esse cara não sabe do que ele precisa. Assim como a pessoa que talvez está feliz do jeito que ela está, mas não sabe que a alimentação desregada dela pode causar problemas cardiovasculares, e você vai ter que explicar para ela com exemplos, contar histórias do que pode acontecer com ela, para sim chamar a atenção dela e depois apresentar para ela soluções mais tangíveis ou proposta de produtos. Depois disso, você tem um cara que tem um nível de consciência que ele sabe que o problema existe. Ele sabe que ele precisa aprender técnica de vendas. Ele sabe que atualmente o modelo alimentar dele não ajuda na saúde dele. Ele talvez não saiba que... ele sabe que fazer exercício é necessário para melhorar o joelho, porém ele não está tão consciente ainda que existe uma solução. Uma solução do jeito que ele busca. Quando a gente fala de solução, tem um problema sério. Eu postei recentemente no Instagram uma frase, quando as pessoas esperam o impossível, só os mentirosos poderão satisfazê-las. A consciência da solução depende do que a pessoa vai buscar. Se a pessoa quer ter o físico de um atleta, sem ir na academia e sem dieta, apenas dormindo, é só com uma mentira que você vai propor uma solução. E na maioria das vezes, quando as pessoas propõem uma solução, mesmo que mentira, milagrosa, para pessoas que buscam um milagre, eles vendem. Então eu não estou falando para você fazer isso, mas eu estou falando para você entender como é a consciência humana. Depois que a pessoa tem consciência da solução, o que ela precisa? Ter consciência do produto. Ela precisa saber que o produto de fato existe e que ele pode ajudar ela. E por fim, ela vai ter uma decisão de compra. Então isso aqui é a técnica de venda básica, que é entender a consciência e a posição que o seu cliente está. Se o seu cliente estiver muito inconsciente, não adianta você chegar com a melhor técnica de venda do mundo fazendo oferta para ele. Da mesma forma que se o seu cliente está totalmente consciente, entende a necessidade dele, se você tentar contar uma história, ele não vai ter paciência para assistir. Então, você precisa entender no seu negócio, na situação atual ou do cliente que você vai fazer a apresentação da proposta, qual a curva de consciência dele. E esse material, a maioria das pessoas criam isso, colocam na internet, mas não dão nome, não dão origem. A origem desse material, ela é de 1920, 1930, deste livro aqui, Break Truth. Truth, 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 não sei. Copyright. Esse livro é de um cara chamado Eugênio. Vou pegar o nome dele aqui que eu esqueci. Eugênio Schwartz. Schwartz, não sei. Hasta la vista, Schwartz, negro. Esse é o escritor responsável por esse livro. O que acontece? É muito importante a gente entender uma outra questão histórica. Muitas das coisas que a gente vê hoje na internet, muitas das técnicas de venda que a gente vê hoje na internet, elas são baseadas em técnicas muito antigas. Técnicas que foram iniciadas e analisadas lá no início do século XX, ali em 1920, 1910, que é quando teve um boom nos Estados Unidos da técnica das vendas através de mala direta. Que era quando, ou através do cupom de resposta, através da postagem reversa, que era o quê? Você fazia uma publicidade, ou através de um jornal, ou através de uma carta para a casa das pessoas. E quando a pessoa lia essa carta, ou lia isso no jornal, você fazia um... Você tinha um código de pagamento postal reverso, que a pessoa podia escrever os dados dela e solicitar uma compra. Por exemplo, quem fez muito isso com uma história fantástica, acho que foi o New York Times, que pegou ali e criou uma história contando a vida de duas pessoas que estudaram na mesma escola, tiveram o mesmo nível social, que tinha toda uma capacidade de network, estudou em ótimas escolas, fez faculdade, sei lá, em Harvard, alguma coisa do tipo. E os dois tinham a mesma trajetória. E um deles era o diretor da empresa. O outro era o dono. E sabe qual é a diferença entre os dois? É que aquele que tinha se tornado dono da empresa, ele havia lido o New York Times todos os dias. Não sei necessariamente se é o New York Times, New York Journal, mas era um jornal. Então, ele tinha essa história escrita. Então, quando a pessoa estava lendo, atrás tinha o cupom para assinar o jornal. Ou eles mandavam para casa. Então, as pessoas faziam técnicas de copyright para convencer as pessoas a comprar. E aí tinha toda uma ciência de dados, por quantos centavos custava um retorno em relação a todo o gasto de comunicação e distribuição desse material. Então, técnica de vendas, técnica de copyright, ciência de dados, existe desde 1920. E muita gente utiliza dessas técnicas, mudando um pouquinho o novo, falando que é uma descoberta da atualidade para falar de copyright, sendo que isso existe há muito tempo. E muitos webfiles mostram isso aqui. Eu acho muito válido a gente poder trazer aqui um pouco da origem para vocês entenderem de fato de onde isso surgiu. Inclusive, eu estou lendo um livro que é A Ciência da Publicidade. Esse livro é de 1920, eu acho. Essa edição que eu tenho aqui, ela é tão antiga que dele, era escrito com acento circunflexo. Então, basicamente, primeira técnica de venda, nível de consciência. Nível de consciência, você precisa entender a estrutura. O que mais tem no nível de consciência? Basicamente, se o cliente começa com menos consciência, você vai contar mais história. Se o seu cliente tiver mais consciência, você vai contar menos história e fazer mais oferta para ele. Curva de consciência, primeiro material que a gente está falando aqui, do Eugene Schwartz. Neste livro, muito difícil de encontrar, não encontrei, nunca encontrei ali para ler. Nem o web, se alguém tiver, só a gente achar em inglês, e ver em inglês não é bom. Mas, se alguém quiser me dar também a versão em inglês, eu não leio não, eu leio. Vamos lá. Segunda técnica de venda que eu acho extremamente importante. Spinselling. Essa técnica de venda, ela foi a primeira técnica de vendas que eu aprendi na minha vida. Há uns 5, 6 anos atrás, eu não sabia vender. Estava desesperado, porque eu sempre fazia propostas, eu não conseguia converter. E eu queria entender um pouco melhor como fazer para atrair a venda, entender a mágica da venda. Eu não sabia por onde começar. E eu, buscando, 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 lembrei de um amigo meu que trabalhou comigo na Mastermark, que ele tinha sido técnico, né, na parte de software da Mastermark, junto comigo, ele foi para uma área mais de implantação, eu fui para uma área mais ligada ao desenvolvimento. Mas ele saiu da empresa, trabalhou em algumas empresas de software, mas, de repente, ele deu uma guinada na carreira dele para a área de vendas. Ele chama Brighter Lara, vocês podem até achar ele aí no meu Instagram. Ele não posta muita coisa sobre técnico de vendas, um dia eu vou falar para ele postar, acho que ele tem muita coisa a ensinar. Mas, se um dia eu falar para ele postar e ele confiar e resolver fazer, quem sabe ele não vira também um bom produtor de conteúdo aí para vocês seguirem. O que acontece? Eu chamei o Brighter e falei com ele, Brighter, eu realmente não sei como é que vende. Eu não sei como que eu vou fazer para conseguir converter mais clientes. E perguntei para ele, como que funciona? Me dá uma aula de vendas, me ensina alguma técnica de vendas que você utiliza, me mostra como funciona. Ele pediu para eu mostrar uma apresentação para ele, eu apresentei, ele não tinha muito tempo, realmente ele já era um cara muito ocupado, hoje ele é diretor de uma grande empresa do ramo de conhecimento, de estudo, de educação, talvez seja o melhor termo. E ele, na época, já não tinha tanto tempo, hoje tem menos ainda. Ele acabou virando para mim e falando, Carlos, eu vou te mostrar uma técnica de venda, vou te apresentar aqui do jeito que eu faço para ensinar para as pessoas que eu treino. Ele treinava um time comercial na época, não me recordo se ele estava na... Nem sei se eu posso falar o nome dessas empresas aqui. Ele me falou, Carlos, eu vou te mostrar aqui uma apresentação rápida. Ele me mostrou a apresentação baseada no livro Spincelli, que ele realmente destrinchava do começo ao fim a técnica de venda do Spincelli. Achei fantástico e virou praticamente a minha bíblia de vendas. Depois a gente acabou conhecendo outras metodologias, mas essa ainda é uma das melhores para mim e se fosse para recomendar alguém por onde começar, primeiro, entenda a curva de consciência, depois, aprenda Spincelli. A técnica é um acônomo do nome do livro. Então, ele fala o quê? Antes de você começar a fazer uma venda, você precisa entender a situação do seu cliente. Então, ele te ensina a fazer perguntas situacionais, perguntas abertas. Não se você está satisfeito com o produto que você tem hoje? Sim ou não? Há quanto tempo você está com esse produto? Dez anos? Não perguntas assim, mas perguntas abertas, que é onde você pergunta para o cliente, por exemplo, qual é a situação atual dele com a atual solução? Como que ela se comporta? O que ela gera de resultado? Como, quais são os problemas que essa solução atual apresenta? Porque se você está tentando vender, deve ter alguma solução atual ou não ter. E se caso não tenha uma solução atual, qual é a situação atual com essa ausência de solução? Vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma apresentação recentemente sobre... O cliente pediu para me conversar com a diretora dele para falar sobre consultoria. Eu já atendo uma empresa que ele era sócio. E ele falou, Carlos, conversa com ela que entende um pouco da nossa situação para você fazer uma proposta de como você pode ajudar a gente. Quando eu cheguei lá e perguntei para ela, olha, você tem uma análise de resultado? Como que vocês avaliam o resultado da empresa no mês a mês? Ele falou que não tinha uma avaliação clara, mas que não era necessário porque eles têm um fluxo de caixa muito saudável. Aí eu fui tentando cavar. E como que vocês avaliam o resultado que vocês têm tido no mês em relação ao balanço, aonde esse dinheiro está? E ela tinha uma visão muito de caixa. E eu fui tentando entender como que funcionava aquilo ali dentro da empresa, perguntando por onde eles avaliavam, como que funcionava, quando eles tinham que fazer uma apresentação para um banco, como que eles faziam um orçamento no ano seguinte. até eu chegar no momento de entender que eles estavam internalizando a contabilidade deles. E por isso que eles não tinham essas análises. E ali, deu um estalo. Porque se eles estavam internalizando a contabilidade e não tinham essa documentação no financeiro, eles não teriam como validar o trabalho da internalização. E ali eu comecei a puxar um problema, perguntando como que eles validavam, como que eles iam conduzir a implantação da contabilidade para dar para eles o suporte dessas informações. Aí ela começou a falar que não tinha, que tinha uma dificuldade, que o financeiro e o contábil às vezes tinham algumas discussões e não tinha como chegar numa solução porque não tinha um intermediador. E aí, eu comecei a quitar até errado, não é interesse, isso aqui é implicação. Se tem esse problema, se eles têm a situação de estar internalizando a contabilidade, mudando de uma qualidade externa para uma interna e não ter o time totalmente estruturado, o problema que eles têm é que eles não têm a capacidade interna de avaliar se realmente o trabalho está sendo bem feito e não têm documentação. A implicação disso é risco de multa, é risco de uma contabilidade não refletir a realidade do negócio dele, ele não conseguir tomar a decisão embasada em documentação contábil, que é a melhor metodologia de gestão do mercado. E vou resumir, a necessidade é o quê? Alguém que ajude eles nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu estou estruturando uma proposta que vai mostrar para eles, aí depois vocês vão ver mais aqui para frente do ponto A ao ponto B, qual que é o ambiente atual que eles convivem, e qual é o conflito que eles têm ali no meio desse caminho e qual seria a solução. Baseado nessa técnica de spin, eu vou conduzir esse caminho mostrando para eles que a situação deles é essa, que o problema é esse, que dentro desse problema eles têm tal implicação e que a solução que eles buscam é necessariamente aquilo que eu tenho para oferecer. Então, o cliente que vai concluir que ele precisa dar para o resultado. Então, essa é a técnica de vendas spin selling. A origem é desse livro aqui que foi baseado num estudo, um dos maiores estudos pelo que eu li no livro mesmo disso, sobre vendas complexas. Então, desse Neil Rackman que é spin selling, alcançando excelência em vendas. Depois disso, a gente tem a boa e velha técnica. Essa técnica eu costumo falar que além do spin selling, uma ótima técnica para você usar ali na hora que você está fazendo uma entrevista de vendas, eu faço muito isso, eu escrevo no iPad ali o spin e vou perguntando a situação, eu descrevo a situação, o problema, a implicação e aí eu vou concluindo a necessidade do cliente e depois eu também vou para o GPCT. Eu escrevo GPCT, fala a verdade, eu uso GPCT BA, eu não uso BANT, eu uso GPCT BA e vocês vão entender por quê. O que é o GPCT BA? Ele é uma técnica também, um acrônico disso, que ele traz a seguinte informação. Ele tenta dividir um processo de vendas e as informações de um diagnóstico de vendas baseando em que? Você tem que saber qual que é a meta do cliente. O spin selling te ajuda a conduzir o cliente a encontrar a meta dele e que de fato essa meta seja ou a necessidade, seja o seu serviço. Então aqui, o GOS, que são as metas, é você identificar de forma clara o que ele busca no final. Porque talvez você vai tentar vender para ele uma classificação gerencial fabulosa, uma análise, uma contabilidade estratégica para ele tomar a decisão. E a única coisa que ele quer é não tomar a multa. Então você tem que ter claramente quais são as metas do cliente. Depois, você precisa saber quais são os planos que ele tem. Como que ele está conduzindo para solucionar esse problema. Depois disso, qual que é o desafio, challenges, que ele tem na operação dele? Ah, um desafio que você também vai identificar lá nos problemas, um dos desafios é a falta de equipe, a falta de pessoas para criticar, a falta de processos. Tudo isso você vai conseguir identificar nessa conversa. Timeline, que basicamente é em quanto tempo ele quer resolver isso, o que ele tem de time para isso. Então, essa é a parte de diagnóstico. E tem uma parte realmente de informações que é muito importante é qual o budget que ele tem para isso, quanto que ele está disposto a gastar. e não com o seu serviço, mas no geral. Talvez ele está disposto a gastar ali, ter 3, 4 funcionários, ter um software. Tente entender o budget para você dimensionar o serviço de acordo com o budget do cliente e não ficar astronomicamente fora daquilo que você está tentando vender. Ah, assim, o que você está tentando vender está astronomicamente, não sei qual que é o termo certo, muito, muito distante daquilo que ele tem de orçamento. Basicamente é isso. E, principalmente, saiba se você está ou não falando com a autoridade, a pessoa que vai tomar a decisão. Caso você não esteja, dá um jeito de trazer ela para a mesa para você apresentar e fazer o spin com ela. Claro, você pode fazer com ele e outras pessoas, porque aí você vai ter que identificar uma questão que eu não sei quem é que criou essa técnica, mas eu vou colocar aqui que é uma coisa importante. Você tem que saber quem é o comprador, que é a pessoa de fato que decide a compra, quem é o influenciador, comprador, que a gente pode chamar de decisor, quem é o financiador. Às vezes, você vai numa empresa, o decisor, de fato, é o diretor. Quem influencia ele é a pessoa da área que toma a decisão, mas quem paga no final é o dono da empresa e é ele que vai ter que virar e falar que realmente vai fazer o investimento, então ele decide pela parte financeira. O decisor decide pela compra ou não e o influenciador pode ser um apoio. Então, quando você consegue ter o influenciador para te levar até o decisor e ter o decisor para defender o investimento na hora de fechar a parte financeira é muito importante. Então, isso aqui eu não sei se tem uma metodologia de fato, aprendi na vida mesmo. Então, basicamente, é isso aqui do GPCTBA. A origem dele, eu acredito que seja desse livro, a aceleração, a fórmula de aceleração de vendas, é esse material aqui, essa fórmula foi criada e por esse, eu não sei se está o nome aqui, está fácil de ler, é meio que uma evolução ali do spin selling, então ajuda bastante nessa metodologia também na hora de vendas. Beleza. Além disso aqui, tem mais técnica de venda? Claro que tem. Tem uma técnica de venda que ela é muito utilizada para mim no varejo, cada um utiliza de uma fórmula, eu gosto de utilizar ela como CBVA, tem gente que coloca CVVA, mas aí é uma questão de cada um. Também é um acônimo que é uma técnica de venda que ela vai se basear em característica, benefício, vantagem e ação, que é a atração, né? Por que que eu faço diferente? Como funciona para mim? Muito similar ao AIDA, eu acho que você tem que falar as características do produto, depois você tem que falar dos benefícios dele, o que que ele gera de benefício para que você construa uma atenção e depois fala das vantagens, porque as vantagens é meio que o fechamento, às vezes tem um produto que você acha que ele é muito bom, você acha que ele te traz um benefício, mas você acha caro aquilo ali. Posteriormente, se você ver nele uma vantagem, você acaba comprando, porque você quer comprar vantagens. Então, vou dar um exemplo, tem uma marca de camisa que eu acho muito boa, mas eu não acho que o investimento vale a pena, que é a Ricardo Almeida, R$1.000, R$1.200 é uma camisa social deles. Não acho que vale a pena, acho que uma camisa de R$300 atende muito bem, talvez uma camisa até de R$200, R$100, R$100 e pouco, vai atender, depende daquilo que você espera. Mas eu tenho um target que eu não vou pagar mais do que R$300, R$350, talvez ali numa camisa social, que eu sei onde eu encontro uma de qualidade que me atende por esse valor. Só que as camisas do Ricardo Almeida, elas têm um valor ancorado, a gente vai falar de ancoragem na minha cabeça, que ela é uma camisa muito cara, de R$1.000, R$1.200. Se eu surjo uma oportunidade, eu passo no shopping, tem uma camisa bonita do Ricardo Almeida, que está acima do meu target, está ali em R$450, R$500, muito provavelmente eu vou querer comprar ela, porque eu vou entender que é uma vantagem comprar ela naquele momento. E isso, para mim, é mais relevante do que benefício. Por isso que eu trago isso primeiro. Então, como que funciona essa técnica? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu acho que é muito interessante, que é a bateria de celular. Eu até comprei uma, mas não chegou ainda. Bateria de celular por indução, nesse modelo de MagniSafe da Apple. Qual que é a característica da bateria que eu comprei? Ela tem uma característica de ter 10.000 amperes, é de MagniSafe, ela tem a cor que eu quero, ela tem a transmissão de energia rápida. Então, ela tem essas características básicas. Ela é pequena, é leve, ok. Quais os benefícios que eu tenho com ela? Os benefícios são, carrego no bolso, vou ter bateria no meu celular, reserva a qualquer lugar e qualquer hora que eu estiver. ela cola atrás do celular e não cai, então não preciso se preocupar com como carregar cabo, essas coisas do tipo, e nem preciso se preocupar em ter que deixar na mesa o celular ali em cima para ele ficar carregando, eu posso tirar, usar ele. Então, eu continuo tendo uso e, ao mesmo tempo, eu continuo carregando o celular. Quais são as vantagens dele? A vantagem é que essa bateria que eu comprei, por mais que ela seja muito mais cara do que uma bateria tradicional, uma Powerbank tradicional, que talvez é uma original da Samsung de algumas marcas custe R$150, R$200, talvez ali R$250, essa que eu comprei, ela eu comprei diretamente do Ebay e ela estava ali na casa de R$300, mais ou menos. E por que eu comprei ela? Porque eu achei vantajoso comprá-la, porque a da Apple custa R$1.200. Então, a encoragem e o preço ficou muito mais alto. Mas não necessariamente vantagem é comprar mais barato. Às vezes, a vantagem é a utilidade dela. A vantagem é que eu posso carregar para qualquer lugar, que não tem problema em avião. a vantagem que eu vou ter em comprá-la é que pelo meu modelo de trabalho, de andar para um lado e para o outro, eu posso colocar ela no bolso terno, no bolso da jaqueta. Enquanto eu estou pilotando, ela vai estar carregando. Se eu tiver que parar no sinal e tirar, não tem risco de cair, não tem que ficar puxando o cabo. Então, ele tem essas vantagens. E a questão de atração, de ação, depende de como você quer colocar. Você pode colocar uma oferta, um combrijar, usar um 4Us, usar uma urgência. tem N formas de trazer a questão da atração final. Mas a ideia para mim é entender que você precisa de características que são técnicas, você precisa de benefícios que estão ligados a essas características, você precisa de vantagens que estão ligadas ao momento atual em relação ao cliente e a compra. E através disso, criar uma atração para converter. Para mim, isso aqui é muito interessante até para quem vai fazer uma entrevista de emprego. O seu histórico, o seu currículo, ele nada mais é do que a sua história profissional. Na realidade, isso é histórico, profissional e de qualificação. Então, essas são características. Quando você vai se apresentar, você pode falar, olha, no meu caso, quando eu estava fazendo uma entrevista até dentro da própria entrevista, eu era contador, eu estava formando em contabilidade, mas eu tinha uma característica clara, que eu era técnico em mecatônica e informática. Então, eu tinha noções de programação. Qual era o benefício que eu gerava para o setor que eu estava imaginando que era aderência? Eu era uma pessoa que conhecia de contabilidade, conhecia de tecnologia e eu conhecia também da parte de programação. Então, eu tinha uma capacidade de absorver conhecimento maior quando o assunto era técnico, na parte de estrutura do software. Então, isso era um benefício que eu tinha. Eu tinha mais capacidade de absorção de conhecimento. Qual era a vantagem para o meu contratante? Eu expliquei para ele, olha, eu vou poder tanto conversar com o time técnico na linguagem deles quanto com o time contábil. Então, a vantagem para você ter alguém ali dentro que faz essa intermediação sem você ter que estar à frente ou ter alguém técnico das duas áreas no mesmo setor. Então, eu poderia absorver mais trabalho e gerar mais solução para ele. então, me levar para a vaga que era uma vaga interna era mais vantajoso e com isso a condução de tudo isso tornou atrativo a necessidade porque naquele momento ele precisava disso eu era interno eu já conhecia e ele não precisava gastar mais tempo com outras buscas de oportunidade. Então, a atração e a ação que ele devia gerar que era me levar para o setor ficou mais fácil e realmente na época eu consegui essa vaga. Então, basicamente isso aqui é o CBVA a origem dele é nesse livro aqui que é o Não Obrigado Estou Só Olhando. Falamos de tudo isso aqui e falamos muito de ancoragem nesse momento então, vou colocar ancoragem aqui todo mundo já entendeu o que se trata é ancorar um preço mais alto ou uma qualidade ou alguma coisa superior para você poder quando apresentar algo com custo um dispendimento de caixa um preço mais barato você consiga realmente convencer o cliente que aquilo ali está barato porque você trouxe uma nova ancoragem vou dar um exemplo que eu fui comprar um terno uma vez um terno mais bonito que eu vi na loja vamos chutar se eu sair de casa com um orçamento para gastar no máximo dois mil mil reais num terno me apresentaram um terno azul maravilhoso quando eu fui ver o preço ele era cinco mil reais o segundo terno que eu tinha mais gostado ele era dois mil reais então ele era o dobro do meu orçamento porém ele era muito mais barato do que aquilo que estava ancorado na minha cabeça o que aconteceu? comprei eu entrei experimentei serviu comprei porque ele passou a ser barato então essa é a técnica de ancoragem depois da técnica de ancoragem se você já ancorou já convenceu o cliente já criou nele a necessidade já fez a vantagem o que você tem que fazer? você tem que fechar o negócio o fechamento as técnicas de fechamento elas são importantes mas não devem ser muito utilizadas porque elas já estão batidas elas são muito antigas eu vou trazer algumas aqui vou trazer a base para vocês poderem ver algumas outras mas a ideia das técnicas de fechamento é você ter algumas técnicas que te ajudam a conduzir o fechamento da venda sem ter que perguntar para o cliente diretamente quando que ele vai fechar que hora que ele vai fechar se ele vai fechar trouxe algumas técnicas aqui eu vou trazer a origem para vocês buscar as 54 principais que eu conheço a venda ela é baseada em emoções ninguém compra nada por uma questão totalmente racional então assim se eu estou querendo construir uma venda em cima do prazer eu vou falar sobre a possibilidade que ele tem de quais são as construções as construções elas são lineares você vai falar do mesmo sentimento e uma lógica de emoções que não são antagônicas são meio que paralelas que vai gerar um certo sentimento sempre que eu vou fazer uma apresentação eu gosto de traduzir assim de forma eu vou mostrar só dois aqui que eu acho que são relevantes são os dois que eu mais utilizo quando eu vou falar de vendas ou de escrita a gente tem aqui uma coisa muito importante essa eu já vou trazer por completo aqui que para a gente falar de planejamento de técnica de vendas é muito importante depois que a gente viu tudo isso aqui marketing tudo isso a gente poder falar de ciência de dados para você que veio até aqui muitíssimo obrigado por acompanhar esse material por dar credibilidade para o canal mas eu tenho mais um pedido para fazer para você eu tenho mais um pedido para fazer para você que é dá o like dá o like ou dislike comenta aquilo que você gostou e comenta suas dúvidas para eu poder direcionar melhor o conteúdo o nosso canal é muito amplo porque o resultado é amplo naquilo que ela faz então a gente sempre tem conteúdos diferentes assina o sininho para você poder receber a notificação assina o canal e claro continua prestigiando a gente se você quiser conhecer um pouco mais do meu dia a dia do dia a dia da consultoria segue a gente lá nas redes sociais Carlos Pires consultou em quase todas para o resultado e resultado em foco também nas redes sociais Instagram tem muito conteúdo do dia a dia dicas processo como que a gente trabalha como que funciona o nosso dia a dia muito obrigado eu fico por aqui como sempre falando de muita gestão planejamento e contabilidade estratégica e agora vai aparecer dois vídeos aqui para você poder assistir um recomendado pela gente ainda sobre esse assunto de vendas e um outro recomendado pelo próprio YouTube muito obrigado eu sou o Carlos Pires e até mais e aí para você eu sou o Carlos Pires e aí eu sou o Carlos Pires